Quando o vozeirão de Joe Cocker entoava as primeiras frases de With A Little Help From My Friends, a canção que acabou se tornando mais sua do que a dos próprios Beatles, a molecada sabia que era hora de sentar na frente da telinha da TV em algum momento do começo da década de 90, devidamente sintonizados na TV Cultura. Estava prestes a começar a história de uma família comum, ambientada no subúrbio de uma cidadezinha qualquer dos Estados Unidos, em plenos anos 60, cujo filho mais novo, o moleque Kevin Arnold, estranhamente parecia mais próximo de mim e de você do que se podia imaginar, né? Aqueles eram os anos incríveis, e foram realmente memoráveis. Em 1968, eu tinha 12 anos. Aconteceu muita coisa naquele ano. O piloto, dirigido por Steve Miner, foi exibido no dia 31 de janeiro de 1988, pelo canal ABC, e marcou o início de uma jornada que ficaria marcada na cultura pop e que você, meu caro balzeiro, relembra hoje. Graças a pedidos como o da Glaucio e Lúcia, do canal Benício Santos, do Tato Cavalcante e da Cocteau 007. Valeu, meus amigos! E já sabe, né? Quer ver sua série, filme ou desenho favorito sendo tirado de dentro desse grande baú pop? E diz aí nos comentários. Agora, sem delongas, simbora pro vídeo. Se você não lembra de Anos Incríveis, foi um sucesso mundial. Essa série estreou lá nos Estados Unidos, no canal ABC, em 1988, e foi até 1993, durando 6 temporadas, num total de 115 episódios. Anos depois, o programa chegou aqui no Brasil, sendo exibido pela primeira vez na TV Cultura, em meados da década de 1990. Também obtendo um enorme sucesso. Como todas as mulheres da América, minha mãe enfrentava tragédias e morte com presunto e gelatina. Mais tarde, a Bandeirantes, o Multishow e a Rede 21 também exibiram a série, até ela voltar à TV Cultura. O protagonista do seriado é o jovem Kevin Arnold, vivido pelo ator Fred Savage. Um garoto que vivia num subúrbio e se viu às voltas com a paixão pela garota da casa ao lado, Winnie Cooper, interpretada por Danica McKellar. O que você está fazendo aqui? Eu estava dando passeio. As coisas estão agitadas em casa hoje. Enquanto tentava compreender a vida ao lado de seu melhor amigo, Paul Pfeiffer, vivido por Josh Saviano. A série ainda conta com outros personagens, como o pai de Kevin, o durão veterano de guerra Jack, interpretado por Dan Lauria, e a dona de casa doce, mas igualmente cheia de personalidade, Norma Gustavson, vivida por Ellie Mills. Além disso, ainda tinha os irmãos mais velhos do garoto, o Winnie, interpretado por Jason Harvey, essencialmente o idiota do time de futebol americano. Desculpe, Paul, mas é assunto de família, tá? E Karen, vivida por Olivia de Boa. É ela que não apenas se torna hippie, como traz assuntos como sexo, drogas e aquele discurso pacifista da era paz e amor dos anos 60 pra dentro de casa. Karen, você disse que ia chegar cedo em casa e me ajudar com o jantar. Paz, mãe, tá legal? A história da série é contada sob a perspectiva de Kevin, já na Casa dos 30 Anos. A voz do Kevin adulto, que narra toda a série, é feita pelo ator Daniel Stern. Esse rostinho é familiar, né? Daniel ficou conhecido como um dos ladrões atrapalhados do filme Esqueceram de Mim. Já na dublagem brasileira, a narração ficou por conta do ator Mauro Eduardo Lima. Aí estou eu, Kevin Arnold, 1968, no verão, antes do ginásio. E olha só que legal, pessoal. Em entrevista ao canal ABC, os atores Fred Savage, Danica McKellar e Josh Saviano contaram algumas das maiores lembranças que eles guardam na época das gravações de Anos Incríveis. O primeiro beijo a gente nunca esquece, né? E o de Fred Savage e Danica McKellar, o Kevin e a Winnie, foi bem na frente das câmeras. Essa não era muito difícil de imaginar. Na verdade, eles fizeram muitas coisas pela primeira vez no set, segundo o ator. Todo dia era a nossa estreia de algo, relembra Savage. O ritmo e a frequência das gravações por anos a fio fizeram os dois atores acabarem nutrindo uma paixonite um pelo outro. O que acabou não indo pra frente, já que com o passar dos anos, tudo foi transformado numa relação de irmão e irmã. Outro fato interessante é que a personagem Winnie Cooper não seria uma personagem fixa, a princípio, olha só. Pois é, os pais de Danica McKellar não queriam que ela fizesse o teste pra uma das protagonistas da série. Por isso, eles estavam confortáveis com a ideia da garotinha interpretar Winnie, que seria uma convidada especial do episódio piloto. Mas Danica mandou tão bem que a produção pediu que ela ficasse por mais tempo, e ela, claro, implorou aos pais pra que eles deixassem ela continuar filmando. E Danica não era a única atriz da família a participar da série. Sua irmã na vida real, Crystal, também estava no elenco, na pele da jovem Beck Slater, a loirinha que também se tornou uma paixão platônica de Kevin Arnold. Na verdade, o papel nem existia, mas as duas irmãs fizeram um teste pra viver Winnie Cooper. Como Danica era mais velha e existiam algumas cenas de beijo, a produção decidiu deixar o papel com a garota. Enquanto Crystal, que também mandou bem nos testes, entrou depois com a personagem Beck. E aí, tá gostando dessas curiosidades? Se você é fã de Anos Incríveis tanto quanto nós, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no Baupop pra não perder nenhuma novidade sobre seus seriados favoritos. E agora, de volta às curiosidades. É provável que você já tenha ouvido por aí um boato de que o personagem Paul Pfeiffer seria o cantor Marilyn Manson quando criança. Essa história rolou muito em fóruns e sites de lendas urbanas, internet afora. Mas a princípio talvez fizesse algum sentido, já que além de uma certa semelhança entre os dois, vê só. A série terminou em 1993, e o primeiro álbum de Manson foi lançado um ano depois. O fato de Josh Saviano, que de fato interpreta Paul, ter parado de trabalhar logo após o fim da série, ajudou o mito bizarro a persistir. O ator já disse em entrevistas que soube desse boato no fim de 1996, e que até hoje recebe mensagens de pessoas perguntando se de fato ele é o roqueiro satanista Marilyn Manson. O qual Josh disse que leva na brincadeira e nunca se sentiu ofendido com a comparação. Na verdade, o nome verdadeiro de Marilyn Manson é Brian Warner, e ele é sete anos mais velho que o Josh Saviano. Logo, tudo não passa de uma lenda urbana mesmo. Muitos fãs se perguntam por que a série terminou tão abruptamente após seis temporadas. O motivo divulgado pelos próprios produtores era de que eles já não sabiam se teriam condições de continuar arcando com os custos do programa, já que tiveram episódios que custaram na casa de um milhão de dólares. Muita grana, né? Além dos aumentos salariais do elenco. Além disso, com o elenco crescendo, naturalmente a série precisaria abordar outros temas, como sexualidade e outras questões vistas como delicadas. Isso criou um embate entre os produtores da série e os executivos da ABC, que não queria que esses temas fossem abordados, dentre outros motivos, pelo horário em que o programa ia o ar. Sempre às oito da noite. Horário considerado inapropriado para certos temas naquela época. Mas segundo a atriz Aileen Mills, que viveu a personagem Norma, a mãe de Kevin, no seriado, revelou em entrevista em 2018 para a Yahoo Entertainment, que o real motivo para o cancelamento de Anos Incríveis foi algo muito mais sério. Uma acusação de assédio sexual contra Fred Savage, na época com 16 anos, e Jason Harvey, com 20. Movida por uma figurinista da série, chamada Monique Long, na sexta e última temporada. A atriz revelou que não acredita nas acusações. Bem, verdade ou não, Fred também foi acusado de conduta inapropriada no reboot de Anos Incríveis que estava sendo produzida pelo canal ABC em 2021, e acabou demitido. O último capítulo de Anos Incríveis foi ao ar em 12 de maio de 1993. O produtor da série, Bobby Brush, disse que o final não foi o que ele tinha desejado. Mas como a equipe não sabia, na época da filmagem do último episódio, se aquela seria a última temporada da série, ele foi forçado a deixar o final em aberto, até a gravação da narração de Daniel Stern. Falando em Daniel, a criança que ele chama para jogar futebol no finzinho da série é o filho real do ator. Os produtores do programa queriam terminar com um diálogo real entre eles. Além do fato da história da série ter ficado em aberto, alguns fãs ficaram desapontados com o final da série, particularmente com a revelação de que Kevin e Winnie não terminam juntos como um casal. Sobre isso, Bobby Brush concorda, mas disse que essa é a beleza da vida, e que mesmo a gente querendo que as coisas fiquem como quando a gente tinha 16, 17 anos, é mais construtivo deixar as coisas passarem e criar novos caminhos. E você, concorda com o pensamento do showrunner da série? A brincadeira acabou e a casa caiu. Em 2021, a ABC lançou um reboot de Anos Incríveis, com uma premissa bem parecida com o clássico dos anos 80 e 90. A nova série foi elogiadíssima pela crítica, com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. A nova versão repetiu a estrutura e a época da produção original, mas mudava todo o contexto ao ser apresentada pelo ponto de vista de uma criança negra. Aqui o protagonista é o jovem Dean, interpretado pelo ator Elisha Williams, que vivia na cidade de Montgomery, no Alabama. O narrador, que aqui fez o papel do Dean adulto, era o ator Don Shiddle. Que no decorrer dos episódios contava detalhes de uma infância passada numa época extremamente racista. O responsável pela adaptação foi o comediante Saladin K. Patterson, que assinou episódios de The Big Bean Theory e Psych, e a produção estava a cargo de Lee Daniels, criador do Empire. No Brasil, a série teve a primeira temporada disponibilizada pela plataforma Disney+. Me diz aí nos comentários se você já viu essa versão e o que achou. A nova versão de Anos Incríveis durou apenas duas temporadas, e teve seu cancelamento anunciado em setembro de 2023. Os Anos Incríveis deixaram muitas lições e lembranças inesquecíveis. A verdade é que depois de tanto tempo, ainda me recordo. Foram Anos Incríveis. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Me diz aí qual é o seu personagem favorito dessa série. E antes de terminar o vídeo, aqui vai uma correção do vídeo anterior sobre Super Vicky. Quando a gente falou da dubladora brasileira Sandra Campos, que deu voz à personagem Vicky no seriado, ao invés de usar a foto da Sandra, a gente colocou a foto da atriz Sônia Braga. Isso é uma vergonha. Mas como vocês são mais rápidos que o Richard fugindo da pororoca, logo a gente foi avisado, e fica aqui a correção com a foto verdadeira da Sandra Campos. Valeu por avisarem. Foi mal pela bola fora, pessoal. Continue acompanhando o baú pop para mais mergulhos nostálgicos na cultura pop dos anos 80, 90 e 2000. Quer continuar com a gente? Então se liga nesses vídeos aí do lado que podem te interessar. Até a próxima. Aquele abraço.